Bem-vindo a Parque de Babel, uma distopia autobiográfica de uma prostituta cibernética descerebrada. Você está ouvindo o capítulo 13, Policial Bom, Policial Mal. Quando David entrou em seu quarto, teve uma sensação mais desagradável do que os anões da Branca de Neve ao ser surpreendido por alguém de uniforme se balançando na poltrona dizendo. Smith. Segurança. Seu visto de trânsito, por favor. Depois ele tirou a máscara de palhaço e se levantou. Que tipo de visto? Não tenho nenhum. David respondeu inseguro. Ele ouviu a porta do banheiro se abrir atrás dele e uma cópia do Smith de 1,80m de altura segurava o distintivo debaixo do nariz de David. Vesson. Esvazie seus bolsos aqui na mesa. Disse o bruto. Isso é uma piada? Eu estou no filme errado? Alguém aqui pode por gentileza me explicar os fatos? David perguntou cada vez mais confuso. Então você quer que a gente explique os fatos da vida para você? Por favor, siga nossas instruções. Vai ser melhor assim. Eu não tenho nada comigo. Nenhuma moeda estrangeira? Não. Por quê? Existe uma troca mínima obrigatória. Os fragmentos se quebraram. Estou sob suspeita de alguma coisa? David não sabia o que fazer com essa cena. Passagem de fronteira sem permissão. Você está no setor errado. Qual setor? Sente-se, seu idiota. Vesson empurrou David para a cama. Tenho que me desculpar pelo comportamento do meu colega. Você é o nosso indivíduo mais procurado. Qual é a acusação? Você está sob suspeita de assassinato premeditado e suposta fraude. Porcaria nenhuma. Eu sou um visitante inocente. Mas você bate com o perfil do acusado. Além disso, encontramos uma máscara e este anel em seu quarto. Isso pertence à minha esposa. Onde você achou? Debaixo do travesseiro, assim como a máscara, babaca. Quem eu supostamente matei ou enganei? Nenhum palpite. A Anette. Ela provavelmente morreu por ter feito muito sexo. Invejável. Mas não acreditamos em você. Eu posso tê-la traído. Mas não da maneira que você supõe. Perguntem aos meus amigos. Se você tivesse algum, eles poderiam confirmar isso. Eles mais uma vez caíram na gargalhada. Eu estou de saco cheio de vocês, seus desgraçados. David se levantou e foi para a porta. Você fica aqui, idiota. Vesson sacou a arma. Seja sensato, você não vai escapar de nós, mesmo. Além do mais, você está preso. Vesson acenou com a arma. Vocês peões não me assustam. David apontou para o cano pingando da pistola de água. Seu idiota. Eu te falei que isso nunca ia dar certo. Calma, parceiro. Vesson sorriu e espirrou água na cara dele, enquanto David rapidamente desaparecia. Você ouviu o décimo terceiro capítulo de Parque de Babel. No próximo capítulo, sou apenas um sonhador mas você é apenas um sonho, Babylou empurra um David com medo do palco para dentro de um elevador de carga que está descendo, pegando na virilha dele e lambendo as gotas de suor de sua testa. Ouça agora a versão sem anúncios na Apple Podcasts. Para saber mais sobre Parque de Babel, visite o site do Dr. Kalasana em fucup.cult. E nos conte o que você achou desta série, estamos ansiosos pela sua avaliação em sua plataforma de podcast favorita. Obrigado. Obrigado.